Fala galera, beleza? Rapaz, tô fazendo esse vídeo aqui no formato bem diferente aqui, porque realmente tá difícil o tempo e eu não quero perder o timing desse assunto tão importante, tão relevante aqui pra gente, tá? Então, vamos conversar hoje sobre esse problema sério que está se concretizando aí em relação às importações, tá? Vamos lá. Fala galera, tudo beleza com vocês? John, violinista e empreendedor aqui em mais um vídeo. E no vídeo de hoje, a gente vai explanar um pouco sobre as confirmações que o governo trouxe referentes às novas regras de taxação das encomendas e isso tem tudo a ver com o nicho aqui do nosso canal, porque como alguém que tá voltado aqui a trazer informações pra quem quer empreender no áudio, empreender na música, investir o menor valor possível para ter o melhor retorno possível é algo que muito nos interessa. E esses sites como AliExpress, Shopee, Banggood, Gearbest, enfim, esses sites das gigantes asiáticas nos proporcionaram deliciosos anos de excelentes compras, bons investimentos que realmente podemos fazer e parece que essa história de amor está chegando ao fim, né? Então, se esse assunto te interessa, deixa o like aí e se inscreve no canal pra você não perder as novidades, tá bom? Vamos lá galera. Então é o seguinte, tava olhando aqui as notícias e foi confirmado aí, né? O governo confirmou o fim da isenção de taxa, né? Da isenção de impostos para importações entre pessoas físicas, né? Pra quem não sabia, importação, né? Se você, por exemplo, tinha algum parente, alguém em outro país, não só na China, tá? Em qualquer lugar do mundo e essa pessoa quisesse mandar um produto pra você de até 50 dólares, ou seja, seria uma tratativa entre pessoas físicas, né? Uma pessoa física lá no exterior e você, pessoa física aqui no Brasil, essa pessoa poderia mandar pra você um produto até 50 dólares sem se preocupar com taxação, ou seja, você seria isento da taxa até 50 dólares, que dá em torno aí de 250 reais, né? No câmbio atual. E, pessoal, né? Pro bem ou pro mal, as empresas, né? Muitos dos vendedores aí desses sites se utilizavam, né? Dessa brecha pra, enfim, aliviar a situação dos brasileiros aí em relação às taxações. Infelizmente, devido à grande pressão aí dos varejistas, dos grandes milionários varejistas aí, e a sede, né? A sede do sistema de abocanhar o máximo de impostos, né? De retorno possível, né? Tirar o máximo possível da população, mais do que eles já tiram, o governo decidiu, de uma vez por todas, acabar com essa situação e a forma que eles encontraram pra fazer isso foi acabar com essa regra aí da isenção de impostos até 50 dólares para tratativas entre pessoas físicas. E, na prática, o que é que acontece? Toda e qualquer encomenda vai ser tratada da mesma forma, tá? Não importa se foi pessoa física, se foi pessoa jurídica que mandou, não importa se foi uma tratativa comercial ou não, o fato é que todas as compras serão taxadas em 60%, certo? Bom, dada a notícia, você pode perguntar agora, né? John, existe uma data específica para isso? Galera, até o presente momento, né? Que eu tô gravando aqui esse vídeo, hoje, dia... Hoje é dia quanto, meu Deus do céu? Hoje é dia 14 de abril, tá? O governo não fez uma medida provisória e não anunciou uma data para início disso. Porém, nos meios de comunicação principais que eu vim pesquisando, trabalha-se aí com um período de início a partir de 1º de julho, tá? Pode ser mês que vem, pode ser daqui a dois meses e pode realmente ser a partir do 2º semestre, tá? Muito bem. Mas, neste exato momento, isso ainda não aconteceu, não é um fato, tá? O que acontece é que eles já declararam, já anunciaram que isso vai acontecer e provavelmente a partir de 1º de julho. Muito bem, pessoal. Agora vamos para algumas reflexões, tá? Primeiro ponto, é o seguinte. A questão é que realmente jamais houve isenção, né? Para essas compras que são feitas em lojas, né? Nesses sites. Chain, Shopee, AliExpress. Essa isenção nunca existiu. O que acontece é que, em primeiro lugar, a Receita Federal não tem braço para fiscalizar todas as encomendas que chegam, né? São centenas de milhares de pacotes que chegam no Brasil todo santo dia, todo santo dia. E a Receita não tem braço, né? Não tem tecnologia, não tem funcionários, enfim, não tem como dar conta de fiscalizar tudo isso. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, embora nunca tenha havido fiscalização, você pergunta, e por que a maioria das encomendas chegaram para mim sem taxação? Por conta disso. A Receita não tem braço. Todo mundo sabe disso. E aí você pode pensar, né? Pô, mas se apenas haverá uma mudança na legislação, né? Talvez a coisa não seja tão ruim assim, porque a Receita vai continuar sem braço, não é verdade? Todas as encomendas vão ser tratadas da mesma forma, mas muitos de nós aqui já recebemos produtos, inclusive declarados acima do valor de 50 dólares e que chegou sem taxa. Eu já recebi produtos com isenção de taxa, muita gente já recebeu, e não foi porque a declaração estava errada, simplesmente passou direto, tá? E isso já aconteceu bastante, a gente sabe disso, porque a Receita não tem braço. Porém, o problema, gente, o buraco é muito mais embaixo, muito mais embaixo. E é o seguinte, pelas notícias que eu busquei aqui, eu vou até tentar colocar aqui na tela para vocês entenderem também. As declarações do governo e da Receita falam muito em uma tal de declaração prévia. Olha a merda! Declaração prévia. Eles até falam, né, que por meio dessa declaração prévia, a gente vai ser beneficiado, porque o produto vai chegar mais rápido na nossa casa. Como se a gente se importasse com isso, né, sinceramente. Por mim que chegue com um mês, não tem problema, mas por um preço justo, né, por um preço decente. Enfim, como eles estão falando nessa tal de declaração prévia, o que é que eu penso, tá? A única forma da Receita Federal conseguir taxar todos os produtos, né, todos os produtos. A única forma deles conseguirem fazer isso é, infelizmente, criando um mecanismo sistêmico para que a taxação seja feita na fonte. Então, eu só consigo imaginar isso. Ou por meio de um sistema, ou por meio de algum acordo entre a Receita Federal, né, o Brasil e essas empresas. Nós seríamos taxados já na hora de comprar o produto. Então, lá dentro do próprio sistema de compra, o próprio vendedor lá já recolher esse imposto, né, e repassar para o governo posteriormente. E aí, galera, aí realmente a vaca foi para o brejo, o caldo entornou, o leite azedou, enfim, deu ruim, deu merda. E é isso que eu acho que provavelmente vai acontecer, tá? Não tenho como dizer que é, mas é a única lógica que eu vejo para uma tal de uma declaração prévia seria nesse caso, tudo bem? E aí vamos às conclusões do vídeo, tá? Galera, eu tenho uma opinião pessoal muito forte a respeito disso, que é o seguinte. Eu acho uma sacanagem com o brasileiro, certo? A sacanagem, pessoal, e isso aqui tem que ficar bem claro. A gente sabe que existe a lei, né, e que a lei deve ser seguida. Mas não é porque uma lei existe que essa lei é moral, que essa lei é totalmente correta. Tá na lei que a gente tem que dizer, ah, ok, não, pessoal, existem leis abusivas. E essa taxação de 60% eu vou dizer para você, é um absurdo, galera, é um absurdo. O governo quer taxar, quer proteger o mercado nacional, beleza, proteja o mercado nacional, taxe, arrecade. Mas filho, por que não 10%? Por que não 15%? 20% já seria um absurdo, um quinto da compra você recolher imposto, mas 60%, cara. E outra coisa, outro absurdo, é 60% sobre o valor do produto e sobre o valor do frete. E a depender do estado que você mora, o ICMS vai arregaçar com a tua compra. Sabe, se você for, se você morar em Minas Gerais mesmo, meu Deus do céu, o pessoal sofre pra caramba, né, com as taxas de ICMS que são cobradas para Minas. Então assim, galera, é um absurdo atrás do outro, é um abuso atrás do outro, é extremamente triste, extremamente lamentável essa situação que está acontecendo. E, enfim, eu não sei o que a gente, se a gente, inclusive, poderia fazer alguma coisa para tentar mudar isso. Mas, pelo visto, não, né. Enfim, já dei a minha opinião pessoal sobre o tema. Já falamos em data, que não existe uma data específica ainda. Já dei a notícia ruim para vocês. E agora, o conselho final aqui no vídeo, tá? Pessoal, como ainda não é fato, e vocês têm que estar sempre se atualizando, porque eu estou falando aqui agora e, de repente, pode sair uma medida provisória, pode sair alguma notícia nova. Então, fiquem sempre atualizados, tá? Mas assim, na minha opinião e algo que eu tenho feito é o seguinte. Tem aquele produtinho, né, exceto smartphone, tablet, placa de vídeo, placa e placa mãe, né, esses itens de hardware caros aí que eles estão enchendo o saco. Mas é aquele produto baratinho, é um smartwatch que você queria e você está enrolando para comprar. Capinha de celular, uma pulseira. Enfim, sabe aquele gaggetzinho ali que você há tanto tempo queria comprar, mas fica enrolando, fica deixando mais para frente? Corre e compra, certo? Eu estou fazendo um monte de importação agora, de coisinhas que eu estava deixando para frente, que eu estava enrolando, né? Ó, meu smartwatch aqui, o Amazfit GTR 2, segunda versão, chegou anteontem. É smartwatch maravilhoso, paguei 500 e poucos reais. E aqui no mercado nacional, facilmente, seria cobrado uns 1.200 reais. Fácil, 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 tranquilo. Então, assim, pessoal, corre, compra logo, enquanto não foi sacramentada essa situação, enquanto não foi confirmada, enquanto ainda não está na prática essa situação, certo? Façam logo suas compras, porque muito brevemente, né? Quem aproveitou, aproveitou, e quem não aproveitou, já era. Muitos produtos, sem sombra de dúvidas, vão perder totalmente o sentido da gente fazer importação com essas taxas absurdas aí, quando juntar 60% obrigatório, mais ICMS, mais 60% de frete, enfim. E as consequências são terríveis, né? Porque não apenas os consumidores mais carentes vão sofrer com isso, né? Os empreendedores, as pessoas que estão correndo atrás, estão tentando vencer na vida, né? De alguma forma, ou estão tentando suprir desejos, coitado. É assim que a gente, coitado brasileiro, é muito difícil ter um produto de qualidade, um produto bacana, por um preço justo aqui no Brasil. Muitos desses produtos que a gente importa, sequer existem aqui no mercado nacional, né? Então, assim, é osso, é complicado. E outro problema também que eu penso aqui é o seguinte, haverá, de certa forma, uma alta generalizada dos preços, porque muitos dos vendedores em marketplaces que a gente, hoje em dia, consegue preços bacanas aí, né? No mercado livre, por exemplo, na Amazon, são pessoas, galera, que importam produtos como a gente importa, com uma certa quantidade, e conseguem fazer os seus negócios, sustentar a sua família, né? Fizeram disso um meio de vida. E com essa taxação obrigatória, essa galera vai sofrer demais, né? Porque esses preços agora vão subir demais, não sei se eles vão querer continuar importando, né? Então, assim, é uma série de ramificações negativas, de brasileiros e brasileiras que vão ser muito prejudicados com essa ideia aí do governo, né? E assim, é triste, muito triste, muito triste, muito triste mesmo. Mas, é, vídeo pesado, notícia ruim, mas eu tinha que dar essa notícia pra vocês, né? Porque a gente fez um vídeo recente, né? Sobre como importar sem ter dor de cabeça. Mas vamos ficar aí atentos e atentas aos próximos passos aí do sistema, né? E como eu falei pra vocês, tá querendo importar alguma coisinha? Importa logo, porque talvez daqui um mês, dois meses, três meses, você se arrependa amargamente de não ter, né, garantido o seu gagget. Valeu, galera! Se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e deixa o like aí, tá bom? Se esse vídeo te acrescentou em alguma coisa e fiquem à vontade nos comentários aí. Eu também tô sedento por informações, estamos aprendendo juntos sobre todo esse cenário novo que está acontecendo no nosso país e vocês podem ficar à vontade aí pra trazer também notícias e levantar boas discussões aqui nos comentários. Tamo junto! Até o próximo vídeo!